Galera, vocês não fazem ideia do que eu acabei de ganhar, mano. Eu comprei a promoção que apareceu aqui na loja de um Omega Caixa, mano. Eu fui mó inocente nisso e olha o que eu ganhei, cara. Mano, eu não consegui gravar, velho. Olha isso, eu ganhei, mano, o Cromat, eu ganhei o Watson, o Watson, eu não sei como é que fala ele, mano. Caraca, mano, eu ganhei um Brawler, mano, Cromático, cara, é o meu primeiro Brawler Cromático, cara. Mano, meu Deus, cara, mano, eu não tô acreditando nisso, cara, eu não tô acreditando nisso. Então, né, mano, já que a gente ganhou ele aqui, bora jogar uma partida com ele. Hoje eu tô no celular, galera, sim. Eu consegui fazer umas coisas aqui no meu celular e agora vai dar pra gravar os vídeos de Braw pelo celular, vai ser bem melhor pra mim. Sendo que no celular é pior jogar pelo celular pra mim, porque dá mais lag essas coisas. Putz, o Danamai que tá parado aqui. Boa, matamos. Eu não sei o que eu faço com essa ult, eu acho que ele aumenta alguma coisa. Deixa eu me ver aqui. Tem uma... tem ela ali. Putz, cara. Não faço ideia de como que eu jogo com ele ainda. Ó, aqui, vamos dar um tiro ali embaixo. Aê, tô focando em mim, tô focando em mim, tô focando em mim. Deixa eu vir pra cá. Ó. Tá aqui. Opa, opa, ó o cara que é escondido aqui. O que, o que? Putz. Ah, véi. Pô, mano, aí os caras é paia, mano. Desse jeito, pô. Caramba. Tá, mano, bora mais uma tentativa com ele aqui. É, eu ainda não tô acostumado a jogar com ele. Então, vou ter que ver como é que se joga com ele. Eu tenho que ele também tá nível 1 também, né, mano? Então, vamos ver aqui. Ó, a galera aqui embaixo tretando. Bora ali, eu tô usando alto tiro mesmo. Não sei como é que faz pra jogar com ele. Ó, deixa eu dar... Botada aqui. Opa, eu acho que eu vou morrer. Acabou morrendo. Nossa, véi, ela vai fugir. Ela vai fugir. Tá. Ali, nossa senhora. Putz. Ainda não, mano. Ah, tá aqui dentro da moita. Não tá. Boa, peguei aqui. Vamos dar uma voltada aqui pra trás. Cara, ó. Eita, pega, mano. Ó, o cara do foguete. Opa, pulei, hein. Nossa senhora, quase. Cara, ele é perigoso, mano. Ele é fortão, véi. Ele é muito forte, véi. Mano, o que que ele faz, véi? Eu não faço ideia, véi, de como que seja, tipo, o gameplay dele ainda. Opa, encontrei. Ele é só de longe assim mesmo? Tipo, pulo de longe assim? Ah, doido. Agora que eu fui entender, pô. De perto ele deu esse pulão aí. Então é só de longe. Cadê aqui? Daryl. Daryl. Opa, mais um pra nós. Ah, eu acabei, acho que, fazendo errado aqui. Eu devia ter lutado assim. Opa, boa. Ele é bom pra mim, pra mim, time, né? Ai, mano. Ah, não foi. Aí, agora vai. Aê, pô. Ganhamos, ganhamos, pô. Aí sim, aí sim. Cara, ele é bem legal de jogar. Eu ainda não acostumei, mas ele é legal. Tá, mano. Bora mais um aqui. Vamos mais uma partida. Vamos ver como que a gente se sai aqui com ele. É, tem um Barley aqui em cima. Os Barley são fracos. Opa, tem essa aqui embaixo também, que ela é bem fraquinha até. Ó, o Barley aqui já vai GG pra nós. Vamos dar aqui, pô. Tá na cabeça dela. Vamos no alto tiro mesmo. Ai, ela vai escapar. Não vai não. Não vai escapar não, doido. Vamos dar aqui mais um voltado aqui. Já pra gente ficar mais forte, eu acho. Boa. O Dary vai vir aqui. Ai, sai daqui, Dary. Sai daqui. Sai daqui. Sai pra lá. Sai pra lá, Dary. Safado. Nossa senhora, vamos cercar, pô. Os caras estão de time, que isso? Ai, ai, ai. Ah, mano. O cara ali embaixo, velho. Que isso, mano. E não é Val, não, pô. Tá, mano. Bora a última aqui agora. Essa aqui vai ser minha última. Vamos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Nossa senhora, melhor eu conseguir um Krosmático, cara. Tá, eu tava querendo ganhar outros Brawlers aí. Até os épicos. Nossa senhora, vou apanhar pro Rick aqui. Ah, velho. Nossa senhora. Mano, olha esse cara. Espera, você viu o... Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, velho, que vergonha. O Rick acabou comigo, cara. Mas... Nossa, velho. Nossa, foi o primeiro a morrer, cara. Mas como eu ainda não sei jogar com ele, né, mano? Relevem aí. Eu nunca joguei com ele. Ele é bem legal. Eu tenho que ver depois aí, né, mano? Como que se joga com ele. Como que faz as coisas com ele. Eu tô tentando aqui, né, mano? Fazer uma coisinha aqui com o meu... Com o meu Barley aqui. Logo, logo vocês vão ver. Cadê o Barley? Cadê o Barley? Aquilo aqui. Vocês estão vendo ali os troféus dele? Eu tô tentando fazer uma coisinha com ele aqui. Eu tô tentando, né? Espero que eu consiga, mas... Mano, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu ganhei o Watson. Watson. Eu não sei como é que fala o nome dele, mano. Acho que é o... Eu vi os youtubers falando o nome dele. Só que eu... Eu esqueci agora. Mas eu vou tentar pesquisar depois mais alguns vídeos sobre ele. E eu vou tentar falar o nome dele certo aqui, tá, mano? Mas então, galera. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, eu dei muita sorte, cara. Mano, foi 40... Mano, aproveita. Se você estiver vendo esse vídeo aqui e ainda tiver essa promoção aqui na loja de 40 dimas, pega, velho. Porque é uma mega caixa, mano. E é muito bom. Mas então, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Fui, galera. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí